Opa, como é bom estar aqui com você compartilhando o programa Clube do Caipirão no nosso canal do YouTube Programa de rádio que vai ao ar em mais de 200 emissoras de rádio em todo o Brasil E hoje tem mais um programão cabeceira pra você que gosta de moda boa Então já se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito Ative o sininho pra receber as notificações Deixe seu like, o seu joinha E compartilhe com as pessoas que você acha que gosta dessas modas que a gente gosta Vamos de modão no Clube do Caipirão 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto